Mas, já aqui nessa casa, no tempo daquele episódio do Malafaia, Malafaia vai pegar uma rola, não enche o saco, aquela história toda. Tá precisando de uma rola. É, que deve ter, o Gabriel deve ter esse episódio aí, se eu quiser eu peço, tá? Mas, vai pegar uma rola, não enche o saco, rapaz, não sei o que e tal, papapá, papapá. Tomou um processo. Quando eu vi aquilo ali, é, eu claro, morri de rir, porque eu fui remetido para a nossa infância. Porque aquela é uma expressão que só quem morou ali em São Francisco, no saco, nos anos 60, é que sabe como aquilo era corriqueiro. Aquilo ali era uma coisa quase inofensiva, vai pegar uma rola. Era uma coisa que você dizia, vai encher o saco do outro, vai te catar. Era uma coisa corriqueira. É, corriqueira. Não era, assim, uma grande agressão. Eu só dizia que você era um idiota. Aí, vai pegar uma rola, eu ria a besta, falei, olha, isso aí foi ter crescido em São Francisco. É a cara dele. É, saco de São Francisco, que naquele tempo São Francisco se chamava o saco. Era o saco de São Francisco. Mas nós só chamávamos de saco. Onde é que você mora? Mora no saco. Ah, a gente se encontra no saco. Vai jogar bola onde? Na praia do saco. Então, era o saco de São Francisco. E aí, eu ria. Aí, no dia seguinte, ou dois dias depois, eu não me lembro, eu falei com ele. A gente conversou, eu estava ali em cima. E falamos ao telefone. E aí, ele falou assim, pô, você viu, meu irmão? Você viu, meu irmão? Baixou um saco de São Francisco. Quando eu vi, eu mandei aquele idiota e pegava uma rola. Porque o cara é mais idiota. O cara é mais idiota. Aí, ele ainda brincou, falou, toda vez que aparece um pastor desse na minha frente, eu penso, o Caio existe. O Caio existe. E ele não é nada disso. Aí, eu falei, ah, eu também. Toda vez que vejo um repórter muito idiota, eu me lembro que você existe, meu irmão.